Música O STJ vai depositar até o dia 29 de fevereiro 128 milhões de reais referentes ao pagamento de 280 precatórios devidos pela União, mas credores devem ficar atentos a ação de golpistas A movimentação veio depois da publicação da portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento tratando sobre abertura de crédito suplementar para o pagamento de cerca de 30 bilhões de reais dos precatórios estimados para 2024 Mas é preciso ficar atento para não cair em golpes Vale lembrar que não é necessário fazer pagamento para receber o valor devido nem contratar serviços para acelerar a transferência Os valores depositados ficam bloqueados e a liberação está prevista para o mês de março Com relação aos precatórios do ano passado depositados em dezembro a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura autorizou o saque ou a movimentação dos valores Caso haja recurso das partes contra essa decisão o STJ vai enviar, a partir de 29 de fevereiro os comunicados à Caixa Econômica Federal para que os recursos sejam liberados A gravidade dePP parole O STJ está previsto entre burritos